Música 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 Ô Zé, ô Zé Ô Ô, faz a gente até que hora aí Zé Tá louco? Quantas horas? Pô, já passou umas 5 ou 6 horas aí Tá dormindo ainda Já tá trabalhando em cima Já? Já tá na lavourta Já tá, já tá Rapaz Trouxe uma molinha Mas rapaz, pera aí Deixa eu só ir lavar a roupa ali Fechou? Vai no banheiro, tô esperando aqui na porta Alô, maluco Alô, maluco Alô Zé, o Geraldo ligou enquanto tava dormindo aí Alô Passou uma fita lá do Simmel Tem que recuperar um carro pra ele lá Certo 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 Ah, tá beleza Você já marcou o lugar certinho? Ah, a gente pega os caras lá Você já marcou o lugar tudo certinho? Parece que já tá marcado lá no carro do GPS lá Tem que lembrar Parece que é uns caras do Mutreta que pegaram esse carro lá O que é? Ah, rapaz Pegou, não pagou, a gente vai buscar de volta, é isso? É Ah, fechou, vamos lá Rapaz Rapaz Vou falar uma coisa pra você Esse tal de Simmel aí É uma boa gente fazer um serviço pra ele Porque Esse cara é um cara aí Que Tem uma grana também Entendeu? E sempre tem umas coisas boas pra nós lá Então vamos fazer caprichar, beleza? Eu vou falar que ele é Meio que um traficante de carro Consegue os carros legais na hora Ah, então Ele tem mesmo importação Mas na verdade É Tráfico, né? É Se rouba os carros pra ele Ele pede os carros escondidos Rouba pra ele Passa Ele passa pros outros Não é barato? O carro tava lá em cima O carro tava pra cima Não tá? Vamos lá pegar ele Vamos lá pegar Estava na outra rua Parou na outra rua É É Estava uns Um problema de polícia aqui Um carro não é nosso Eu pensei em deixar aqui Eu fiquei meio com medo Que a vez Explodiram o carro de bombeiro aqui Eu deixei aqui na Na avenida aqui, maluco Mas tá bem estacionado Ai Ah Fala pra você Eu acho que Ah Filota aí É Mas filota Entra aí Eu falo pra você uma coisa Eu Não vou entrar aqui atrás não Se eu não é táxi Pera aí Tá louco Não vai não Bora Fazer o esquema aqui Vai chegar de boinha lá Porque Deve ser uns caras Os motores aí São meio Tato pequeno São muito bem armados Muito Descerto Os caras viu Eu acho que quem tá passando as armas pro preto é o Pompeu Tem lá Eles tem uma ligação né Eles tem uma ligação Um pro outro então Com certeza o Pompeu tá municiando eles lá Passou tudo pra eles Mas vamos acabar com essa Pestinha que se Pompeu aí Vamos tentar pegar esse cara aí De um jeito que Não vai esquecer Vê né Como é que a gente vai fazer com ele agora Porque a gente tem que acabar com ele Tem que acabar com ele O cara tem Muito poder né O cara tem muita grana Quase que a gente perdeu uma, duas Pela hora Olha lá Se não quiser Quer recuperar Tá louco Ainda bem que não pegou mais ninguém Ainda bem que o resto tá meio Subido Mas não pegou ninguém Espero eu Tá louco Espero também Tá louco Pensou? Bati o fio pra todo mundo lá Bati o fio pra todo mundo lá Por enquanto o pessoal Diz que tá meio ocupado Um das famílias Outros Um rolo aí dos carros Umas vendas de carros E compras aí É Uns produtos pra vender Sabe tem aqueles produtos né Então Quem tá longe pra caramba Que já tá Tá pra voltar aí É o Melo Pony Aí ó Cuidado aí ó Vai reto aí ó Vai reto aí ó Cuidado aí Vai reto aí Vai pegar água ou precisão Vai fustar meu favor Ai É mulher ó É cara Já vem isso que eu vejo ó A mulher tá envolvida já Cuidado aí ó Cuidado aí ó Olha o carro aí, que carinha esses caras aí, vai puxar os seus roucos. O que é lado? O que mais? O que mais? Vamos lá atrás, aquele garagem lá. Arruma aquele, aquele, coisa de gás ali ó. Outra mulher, outra mulher ali ó. Que isso? Esses caras devem morar por esse dia. Caraca, moleque. Contorna aí, contorna aí. Vai, tudo mais. É, fica de cima, fica de cima. É que tem esse carro brisado, hein? Ele tá todo tomado de tiro já. Tem uma passada lá no gordinho pra ver como é que tá, né? É, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ali! Tô te bem no cu. Estou escondido lá. Vai, tem uma rodada. Vai também. Ah, tiozão, deita aí tiozão. Vai, tem uma rodada. Se ele puder lado, esse carro vai todo fodido. Não sai daqui. Aí. Tudo na bunda, que louco. Calma, todo fodido. Ó, até um bombeiro, parece aqui ó. A gente tá atrás. É, meu filho. Vai, vai essas latas aí ó. Tá na esquina. Aí, aí. Que da puta. Eita, sou louco. Caraca, mulher. Vamos ali ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui. Ah, tiozão. Foi, foi, foi. Tomei ninguém? É, é, é do lado ali ó. À direita, é. E aí, aí, aí. Dá uma paratinha aí. Eita. Entra. Vai lá. Estou dando reforço aqui. Mais um lá atrás. Tem que passar por dentro aí. Tá procurando a blindagem, galera. Que eu faço isso. Pera aí. Pera aí que esse carro ia secar de mexer. A gente usa aquele dinheiro lá que a gente pegou do resgate de Madruga lá e indo pra apagar a dívida. Aqui. Eu vou pegar o carro. Você cola, beleza? Você faz a proteção aqui e vai chegar mais gente aí. Beleza. Fechou? Fechou. Ficar aqui atrás, vai lá na mira. Pera aí. Vai. Vai, vai. 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 Charrão, rapaz. Muito bom. Chora ao pai aqui. Teve uns caras que você bate de frente com eles aí. Tá bom. Charrão. E mete bala. Aí, aí, aí. Carro verde, rapaz. Conhece. Fica o saco. Évindo os lanos. Vem. Vai, 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 vai. Vem. Estou fazendo o barrilho do kill ali. Tô enchendo atrás também. Eu defendo aqui atrás. To boidado. Elle, man. Tá chitando aqui. Tu vê. Vai comer ninguém. Isso fica pra gente aqui. Não é o fomeiro. Deu que ele mete. Ele não. Tô cozinhar aqui. Vamos. Vai comer ninguém. Tá rolando muito, rapaziada. Alguém pode cumprir no trajetinho. Tem mais aí? Não. Fica de boa. Pera aí. Fica de boa aqui. Bateram, batendo. Cuidado, cuidado. Tem que carregar em cuidado. Fazer tirar da pista. Tô chegando na área de conforto. Passa o viadista e já fica de boa. Não tinha concessionária ali na frente, né? Tô chegando aqui. Tá de boa, maluco. Tô chegando. Vou encostar longe. Ah, tô chegando aqui. Aí, beleza, dentinho. O cara já pegou o carro, já recolheu aqui. Tá chegando aí, maluco? Opa. Nossa. Tá meio furado. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Rapaz. Ainda bem que é blindado, hein? É. Nossa. Pode dar uma checada na habilidade dele. Que pode passar os tiros já ali. Mas não passa, né. Checar a habilidade dele. Eu tava falando pra você rapaz, esse... Esse duro igual aí... A gente vai pegar ele? Aham. E aí dirigindo... O blindado? Pode ser. Vamos lá pra... Quer levar o carro pra oficina? Quer que o busque lá na oficina? Pode ser. Vamos lá na oficina? Vamos lá. Vamos lá na oficina? Daí. A gente já conserta o Kuruma. É. Deixa o gordo lá consertar, né? Aí a gente conserta ele. Poxa, que maia, você vai me afim. Tem que estudar nocau aqui. Caralho. É, estamos quase ali na oficina, então aproveita e... A pô do urval lá... O gordinho estiver lá também. O gordinho estiver lá também. Vou dar uma... Picelado o carro aqui. O carro emprestado, né? É, né? Ele declara aquele dinheiro lá. Sobrou. É, mas hoje já deu pra ganhar uma grelinha boa. Quase 20 mil cada um. Esse simil aí é bom ou é esse cara aí? Dá pra ganhar um milhão com ele. É, a gente impô, cara. Tratou bem a gente. Falando que teve um... É, deixa eu entrar de novo aqui. Tá louco. Abriu a porta, não é pra abrir. Eu gosto de bater na porta lateral ali. Igual a ED, cara. Vou apertar aqui de novo. Tá esperando aqui. Fechou, maluco. Chama o gordinho pra dar a arma aqui, tá louco? Chega armado pra cara dele. É. Ô, Durval, ô Durval. Abre aí, maluco. Fechou, seu louco. Falou, doidão. Valeu. Você quer dormir aí, Zé? Então, rapaz. Não, é. Demorou um pouquinho aí. Deu uma ajeitada pra nós ali. Fechou? Tá até cansado de esperar, já. Esse carrinho anda, viu? Tô de luco, rapaz. Tô de luco, rapaz. Tchau, eu calmo. Uma biquinha aqui. Vamos lá É isso aí, Zé Fechou Esse carro do Gringo tá ajudando pra caramba Nossa, tá sim Pelo menos A gente Ganhou 19 mil cada um Pra pegar o carro do cara lá, do Simão Gastar um quinhentinho só no carro do Gringo Tá bom, né? Pra dar O Durval lá Tá no logo Tá no logo E o Simão também Reclamou um pouco dos arranhados do carro Mas ele falou que não tem problema Porque todo carro que chega ali tem que pintar de novo Entendeu? Tem que trocar a placa, né? Se não... Faz tudo, troca tudo Troca pintura, troca a placa Não dá bola pra ele Chegar lá em cima Com um... Com um drago Tava falando pra você então que o Tonho Tá logo, logo tá voltando aí Ele tá longe, né? Mas ele já tá resolvendo as coisas lá Ele já tá voltando aí Tá bem, né? Tá precisando de tempo Deixou a cama sozinha Desenvolvendo meio ruim, né? De aparecer Tudo resolvendo as paradas aí Fiz erra, rapaz Mas vai dar Cabu também, já que ele tá aí Resolvendo as paradas aí lá também Madruga tá lá com a Simone Eu falei com eles Quando eu liguei, eu falei com eles É, tá de boa Tá tudo certinho Tá dando pra fazer as nossas pistões aí Levantar um cascaio Guardando uma graninha no baú aí Tem que ficar Encher esse trem de grana aí, ó Tem que comprar um buraco lá do Geraldo Que tem um negócio lá de maconha A ponta azulinho de maconha escondida lá Ah, é mesmo? Nossa, mesmo que tá certo E daí a gente conseguia lá umas vagas lá Pra gente ajudar ele lá E também dava um dinheiro pra nós Dava uma grana aí Fechou, mano Fechou Então vou lá dar uma desdeitada pra descansar Porque eu fiquei lá Tempo esperando o gordinho Arrumar o carro dos Valkans Fechou um tempão esperando lá E aí minha bunda ficou quadrada Nesse daquele carro Beleza Falou Falou, maluco Ô, louco, meu É isso, maluco